Música Música No, no, there's no limit No, 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 no No, 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 no No, no, there's no limit No, no limits We'll reach for the sky No valley too deep No mountain to hide No, no limits We'll give up the fight We do what we want And we do it right No, 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 no Let me in play the air Oh 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 O que é isso? 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 O que é isso?